Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui pro canal, dessa vez um vídeo aqui meio diferente, né, que eu vou jogar aqui com o Mr. Satan Hero Azul, né, que pelo incrível que pareça, muitos não sabem, mas ele é um personagem bom, sim, ele é um personagem hero muito bom até, cara, e vamos aqui para as suas coisinhas, que é bem rápido, tá, então, né, vou falar aqui, né, mas ele é suporte da cor azul, e o strike dele, esses strikes aqui com efeito, tem 100% de chance de, sei lá, uma carta do inimigo, né, qualquer carta do inimigo, né, e por 5 counts, né, isso até que é bem bom, strike blast aqui, né, psical blast, tem um dano mais de impacto, né, um blast um pouquinho mais diferenciado, a sua especial move só tem um dano maior de impacto mesmo, nada de muito especial, e a sua especial skill é boa, pois ele recupera 10% da vida dos aliados, então, né, a minha habilidade dele é bem interessante, porque ele tranca, né, faz no switch pro inimigo por 10 counts, dá pra você fazer isso, e tem um rising rush ali, é bem legal, e a minha habilidade dele é para a personagem Madimbo, né, só isso mesmo, sua minha habilidade aqui, ele aumenta mais 2, olha só, mais 2 o tempo de substituição ali, para os aliados, né, mais rápido ali, né, e quando ele entra na batalha, legal, pô, e aplica os seguintes efeitos, ah, quando ele entra na batalha, o inimigo vê ele, bom, ele tem 100% de chance de dar destroying poison, né, ou seja, muito veneno, e 100% de chance de paralyze, esse paralyze dele também é maravilhoso aí, cara, e eu montei esta equipe de regeneration aqui para jogar com ele, estarei usando o Mr. Satan, obviamente, Madimbo, e o Piclo LF, beleza? Mas pode muito bem de acontecer de eu precisar levar ali o Cell ou a 21zinha ali, caso qualquer coisa. Bom, é isso aí, e agora bora lá com os PVPs, com o melhor personagem do jogo. Beleza, galera, primeira partida aqui, estamos aqui contra o Goku e, poxa, só porque eu esquivar, a defesa do Mr. Satan é muito boa, como vocês podem ver, né, é o melhor personagem do jogo também, né, o que vocês querem? Que eu tapo o Piclo aqui, a diferença de como tanca, meu Deus, mas o Mr. Satan é bom pelo suporte dele, cara, o suporte dele realmente, ó lá, ó, esse paralyze dele é incrivelmente maravilhoso. Fentezinho. Nossa, mano, o Mr. Satan ajuda muito na batalha, mano, isso que é incrível dele, o problema é mesmo o Dana, né? O Dana aí tá um pouco em dia, tá um pouco em falta. Vamos transformar o meu Piclo Zera. O topo lá, só vai pra cima. E o Rizig Rush. Isso que é um especial move de qualidade. Aí, galera, galera, perfeito. Trancamos por 10 scouts. Deu tempo, a animação é rápida o suficiente. Elbeite de 2012. Você caiu no meu bait de 2012. Puxou o especial move? Eu vou fazer. Veio pra cima. Ah, mas eu acho que não mata não, hein. Não, não ia matar. Meu Deus, também não foi ruim. Do nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Let's go, let's go, gordão. Let's go, gordão. Força, gordão, força. Ajudando o suportezinho. Ah, tirou o Endurance, tá vendo como ele é sinistro, mano? Ele nullifica o Endurance, pô. Ups, grila. Agora ele vai nullificar a minha vida, o Mui, né? Nossa, esse game. Olha esse personagem, olha isso, Legends. O Piclo LF foi só lá. Tá, ele transportou mesmo assim, dane-se. Trocar pro Piclo. Atacou direto. Deu bom a primeira partida do Mr. Satã ali, ajudando bastante. Beleza, galera, mais uma partida. Não sei o porquê, mas a galera tá com essa pilha de Zalvedito Blue sem Zenkai. Principalmente com umas duas estrelinhas ali, no máximo. Que é o caso do nosso aconente aqui também. Vamos lá, Mr. Satã, melhor personagem do jogo, hein? Ups, grila. Covertinho de Bustossedinho 3. Droga. Jogou. Agora vai... O Majin Buu vai apanhar bonito aqui do Goku. Ou não, né? Graças ao Parallise. Tô vendo só como o Parallise é útil. Ó lá, de novo. Caramba, mano. Mr. Satã, realmente, você tem que saber usar ele, galera. Se vocês souberem usar, ó. Show. Mas, infelizmente, não é com todos os personagens. Imagina pegar muito, né? Opa. Strike Poison. Parallise. Agora o dano dele melhorou, hein? Sem sarcasmo. Ó, nem doeu. Ups, grila. Dá pra ficar paralisado aí? Na moral. Na moral, pô. Pode ver aquele Parallise. Ups. Caramba. Aí, eu acho que alguém ficou paralisado. Eu acho que eu tomei no... Não, tomei não. Tranca, tranca. Trancou. Não preciso me preocupar, porque ele está trancamente trancado. E a gente mete o Ryzen. Adeus, Mui. Espero acertar também, né? Vamos ver se a gente é sério, tá, família? Acertamos. Graças a Deus. Mr. Satan, pô. Mr. Satan fez o Majin Buu acabar com o Goku Mui. Vocês veem que... O bichinho é bom, cara. Assim, o Hero Bom tirando o Charlotte. Que é o Mr. Satan ainda. Vamos. Hum, se você fazer, você dropou. Ok. Ele transportou, mas... Ih, 15%. Eu adoro. 15% nos atrapalhando aqui. Vamos lá. Bate à vontade. Pode meter um Rizing aí também, pô. Fica à vontade. Blast. Talvez o Majin Buu Tanque. Talvez. Não garanto. Tem o Super Saiyan 3 ali. Ah, beleza. Ele vai de Strike. Hum, man. Tanca não. Esquece. Tanca não. Não, não tancou. Não tancou, cara. Nossa. Mejor personagem do jogo. Pior que o dano dele não ficou ruim. Agora sim, sarcasmo. Eu tô com a esquiva. Então, qualquer coisa... Perfecto, Vênus. Qualquer coisa não é o Smet. Uma Perfecto Games. Bom que não matou. Já pega o Rizing Rush aqui, ó. Ah, eu tinha clicado no Rizing, mas não foi, cara. Tira os buffs do Mr. Satan então, hein. Aí você continua com o seu Paralyze aí. É, quando o Mr. Satan morre aí, se os debuffs continuam, aí eu já não sei. Ah, ele só é imune, só. Tá, tá. Tem sem esquiva ainda. Poxa, velho. Poxa, velho. O Piccolo tá entendendo mais. Pronto. Acabou. Já era aí, ó. O Mr. Satan ajudando nós aí cada vez mais. Beleza, família. Fiz um Warrior mais uma vez. Opa! Mais uma vez ele aqui. Meu homem. Godita Ultra. Holy shit, mano. Aí o Piccolo LF aqui só na ignorância. Boa, garoto. Boa, outra Perfecto Vanish. Godita. Com licença. Olha lá, o Paralyze gostou. Tá trancado. Marimbo. Nossa, olha o dano. Ninguém consegue dar dano ainda. Opa! Acho que alguém ficou paralisado. Oh, meu Deus. E trancado também. Tchau. Opa, mais um. Ah, moleque. Ai, meu Deus. O Mr. Satan é muito bom. Ó. Jogou bem. Se eu não me especial move. Vai. Não deu, né, amigo? Troca pro Verdito. Obrigado. Muito dano. Vamos lá, Piccolozinho. Será que dá hitkill? Não sei. O que vocês acham, hein? Quase. Olhou pra mim e deu os buffs. Tá vendo? Só de olhar pro Mr. Satan, a mágica acontece. Ele pode abrir. Nossa senhora. Quase. O maior dano. Nossa senhora. Gordinho. Beleza. Eu quero... Que beleza de Mr. Satan, véi. Só de zoos. Será que o Mr. Satan consegue causar um fora feite? Vai. Putz, grilo. Pior que ele pode muito bem acertar. Acerta não, moço. Acerta não. Acertou não, graças a Deus. Ah, mata com certeza, né? Tem o Piccolo e o Majin Buu também. GG. Olha só. Bonito, elegante. Conseguimos vencer aí. O que é a primeira vez? Muito melhor que o Goku Mui, nossa, meu Deus Beleza galera, mais uma partida aqui contra mais uma God Ki Que novidade, meu Deus do céu Mais uma vez o Goku Mui Dando aquela apariçãozinha, Perfecto Vanish Fazer um Special Move? Não tem essa não Agora você está com o Paralyze Strong Blade, ops Quer atacar direto ainda Por causa do Paralyze, mas não deu muito certo Majin Bu Tá com o Boku aí pra nós Nossa, mano Eu ia esquivar, cara Acho que alguém ficou com o Paralyze, hein Beleza Aquele fake coverzinho Boa, Piccolo Aí é triste Nosso Mr. Satoshi foi Mas ainda os blocos dele continuam Vamos dar uma ajudadinha ainda Vamos fazer Rising Rush Para cima de Gokumu Especial Move Ah, ele acertou Opa Nosso Paralyze ainda continua Graças ao Paralyze, galera Pra vocês verem Que realmente é verdade O Piccolo LF não tá com muita pouca vida É só o Majin Bu mesmo Então eu não tenho porquê De eu fazer isso Ainda não tenho porquê Ui, jogou muito agora, hein Nosso parceiro jogou demais agora Ute Acho que alguém dropou, hein Sinto muito em não dizer Mas eu acho que alguém dropou, hein Custo mais barato A gente fazer especial move no Godita Blue Receba Não matou Usa a main do Majin Bu agora Porque ele vai fazer Rising Rush Entendeu? Aí Ou o Majin Bu Mas ele nunca vai dar aquela judia pro Pico Ou a gente acertava Mas não foi o caso também Me ajudou muito ali contra o Mu Nossa, salvou a gente da ult Acho que alguém não conseguiu aproveitar Peguei É vencível ainda Ainda é vencível Venteu, perfeito Ainda dá pra vencer, galera E deu ainda pra vencer Muito brabo aí Paralize do Mr. Satan Ajudou demais E Nos salvou em muitas ocasiões Muitas ocasiões mesmo Beleza, galera Mais uma partida E olha só Nosso amiguinho trouxe o Gohan Revised Faz muito tempo que eu não vejo o Gohan Revised No neto, hein Um bom tempo Mas não quer dizer que ele seja ruim Ele é bom até O Gohan Revised Falando nele Nossa, Piccolo contra Gohan Ué Nossa Nossa, ainda bem que ele não tinha Special Skill, cara Ok, Zenkai 1 no Gordito Então não é muito de ficar preocupado, não Caramba Eu ia esquivar Mas o jogo não computou esquiva E nem apareceu ali o sinalzinho que aparece Paint? Não Aquele sinalzinho que aparece, né De Que ah, que você pode esquivar e tal Não apareceu também Mr. Satan Ó Paralise Forfeitou O Mr. Satan Causou um forfeit O Mr. Satan fez um forfeit Simples Tá vendo só Como o Mr. Satan É temido E ele fez eu pegar a diamante Muito obrigado Mr. Satan E bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se forem novos no canal Dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta Beleza Se gostar Não se esqueça de se inscrever E é isso aí galera É Tem o ID da grita do canal Pra quem quiser entrar aí também O ID como sempre no final de todos os vídeos Eu deixarei aqui na descrição Inclusive mais um membro novo aí para a guilda Vamos ver quem é É só você pôr o ID aí E mandar pedido Que eu aceito o senhor aqui Na meca Olha só mano Meu amigão aqui Aceitou pra entrar na guilda Aê mano Aí sim Agora sim Bom Vamos dar um salve aqui pro Kevin Salve aí maninho Kevin Toleto aí O Jonathan BJ Salve na meca Williamzão aí Salve pra tu aí parceiro Tem mais aqui também É mais isso mesmo Thiago Black Verdito é God Legends E são Black Pra vocês também salve Vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado Por terem assistido até aqui Valeu Falou E Fui